Achei! Achei! Fala galera, mais um vídeo do canal e hoje a final contra o Ginga. Quanto que tá o placar? Como é que tá o placar? Isso aí, maluco! Quanto que tá? Acho que tá 3x3, né? 8x6 pra nós! 2x0, 2x0, 2x0! Nada demais! 2x0 no futebol é o quê? Nada! Não é nada! 2x0 na futebol só! Mas hoje é o... Vamos ver! Demorou! Antes de mais nada, posso dar um recado? Para o vídeo, vai lá, se inscreve no Ginga! Será que já escreveram? Já bateu 1 milhão? Olha! 1 milhão! Posso? 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 Quem se inscreveu que não era inscrito do Ginga, comenta aqui no vídeo do Falcão. Vim pelo Falcão! Vim pelo Falcão! Ah, e aqui também! Sou novo inscrito e tal, é isso! Tom! Que prazer ter você no canal de novo! Vocês todos! Que mês fantástico! Esses 4 semanas! Vamos encerrar hoje! 8x6, Falcão vs Ginga! Disputa aqui ó! Alto nível no gol! Alto nível na competição! Alto nível na execução! Os goleiros muito bem! As finalizações também! Mas hoje, nós vamos dar uma repassada em tudo que a gente fez! Desde o Diego, com o Japa, com o Lu! Porém, não pode ser o mesmo fazer o mesmo desafio! Eu sei que vocês fizeram a reunião! O que vocês decidiram? Decidimos que cada um vai chutar um! Um chute meu, um do Lu e um do Diego em cada desafio! Ah, todo mundo vai passar? É! Então como tá 8x6 gente, se a gente só fizesse uma passagem ia ser muito curto! Se a gente fizer tudo, vai ser muito longo! Então o desafio com o Diego pra quem viu! Ver um chute de cada! Jogando por cima! Rolando e finalizando! E o do freestyle! Vamos cortar o do freestyle? Fechou! Porque é uma coisa específica a sua! Fechou! E a gente facilita! Então duas passagens! Um, um, um! Eu três! Um, um e eu três! Certo? Fechou! Segunda com o Japa do rebatedor! Também duas passagens! Uma de um lado! Outra do outro! Ou vocês preferem a bola voltando? A gente tem que cortar uma! A que vem de frente! Vamos cortar a bola de frente, é! Acho que é mais difícil pros goleiros! Vamos na mais difícil! Então nós vamos cortar a terceira bola de frente! Então rebatedor de um lado! Rebatedor de outro! Um, um cada! E eu três! E a última da bicicleta! Como a bicicleta exige mais! Nós vamos fazer uma passagem deles! E três minhas! Pode ser assim? É isso! Então nós temos três, seis, doze... Nós temos quinze finaliz... É, dois a zero não é nada! E aí? O que que você acha? Dá pra buscar ou não? Dá pra buscar! Esse é meu goleiro! Novo goleiro do Jimmy Smith! Parabéns! Queria que ele falasse, não dá, tá bom então! Não vai? Você vai sair? Você tá abandonando? Eu tô... Eu não tinha falado, mas eu recebi a proposta de um clube ali... Eu tô indo pro nosso canal! Olha! Tô indo pra onde? Não, não, é um clube! Bora! Eu vou morar em Londrina agora! Olha! Londrina! Quem chutar melhor? Pra gente já começar arregaçando! Eu acho que... Então eu vou, então eu vou! Beleza, vai começar hoje, vocês vão ficar amanhã! Quem foi o primeiro? Eu! Focão, de direita, por favor, tá? Tá bom! Valendo! Bora, valendo! Foi bola! Boa Flá! Boa Flá! Boa Flá! Tem um problema! É! Eu não enxergo! Ah, não começa aí, não desculpa! Já pegou uma! Se não começa, pede desculpa não! Eu já vou abrir 3x0 agora pra não ter tempo ruim! Tom, não vai abrir 3x0! 8x6! 8x6! Quero ser que o time esperto! Avisa! Parada do rei! Pronto! Vai! 1, 2, 3... E... Foi! Vai, deixa você por último, então vai, vou te avisar, tá valendo, Di? Ô, não bate desprecheio, oito a seis, valendo, valendo, foi bola, boa Flá, boa Flá. É muito difícil, os goleiros estão no anjo aqui, ó, vamos Tom, vamos Tom, é gol Flá, gol, é gol, vai, foi bola, aqui não tem tempo, viado, tá bom, desculpa, ligado Tom, foi bola, aí, boa, é você pra diminuir agora, você tem que diminuir velho, pô, ninguém vai fazer gol velho, ah, vamos aí, vamos aí, vamos Flá, não pode deixar eles diminuírem, valendo, peraí, foi bola no, foi, Fábio 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 F Jorado, mas foi. Jorado, mas foi. Mantivemos dois na frente. Japa, pode ir. Nada, não quero saber. Não quero saber. Alguém rola pra mim de lá. Agora é disputa final, velho. Não tem foi. Errou. Azar. Fla, abri três agora, era líder, hein? Não, e eu tô lembrando que nesse aqui eu não fiz nenhum. Eu acho que foi o único que eu passei em virgem. Gol! Olha só, isso é errado, ó. Tem que ter em cima. Caralho, que eu chapa o faí doido. Você chutou bem aquelas coisas. No cantinho. Tá bom, eu vou na sua. Não, então vai chapado. Não, agora eu vou na sua. Não, eu vou na sua. Vai o que você confia. Quem é? Diego, Diego. Fla, vamos diminuir pra eu 1 a 0. Aqui eu quero, saca? Olha a marca lá, olha a marca lá. Olha a marca lá, eu não quero aqui. Se eu quisesse aqui, eu tava aqui, ó. Eu tô no mesmo lugar que você. Aqui, ó. Eu perdi! Eu te falei! Eu te falei que lá não pega! Caralho, caralho, caralho! Eu te falei que eu falei que não dá certo, cara! Eu falei que não dá certo, cara! Então, o que é isso? Eu tô na gaveta! 1 a 0. Vocês têm chutes na frente, viu? Errou o Falcão! Tá pressionado! Vamos, Tom! Abre o 2, foi novo. O importante é manter o flap e cada vez diminuir os chutes. Isso! Isso! Você quer gritar no meu ouvido. Você quer gritar no meu ouvido. Não, não, não! Ele tá provocando. Ele tá provocando. Me deixou surdo. É o Diego, né? Não, eu fui comemorar. Não, vocês viram. Dá replay aí. Um de diferença, certo? Vamos, Tom. Vamos, Tom. Vamos, Tom. Vamos, Tom. Vamos, Tom. Vamos, vamos, vamos. 1x0, 1x0. Tá linda essa disputa. Agora é o rebatedor, né? Mas tá bonito de ver. Qual a verdade? Tá lindo. Que vocês voltem sempre. Tá gostosinho. Tá gostosinho. Cada três meses a gente faz uma dessa. Fechou. Bora, bora. Time que tá bom, não se mexe. Tá bom. É o primeiro de cima, terceiro de cima. Já foi, já. Então começa essa? Por que que eu começo? Ué, porque sim, você claro. A gente começou a outra. Tá certo. Vamos, Tom. Bora. Ai! Grave! 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 Desculpa. Aqui é minha especialidade, aqui é onde eu vou disparar. Já tô falando já, desde já. 2. Japa, vamo aí. Deixa eu disparar, Japa. 2x0. Japa, não pode deixar disparar, Japa. Vamos, vamos. Ei, ei, ei. Peraí, você vai de direita ou vai de esquerda? Não interessa. Não interessa, hein? Não interessa, hein? Não quero saber, 2x0. Não filmou? Apaga. Se filmou a caneta do Lucaneta, apaga. Não filmou a caneta? Apaga, porque o canal é meu, apaga. Vai! Abri que nem tem que falar. Vai! Bora, bora, Tom. Bora, Tom. Isso! Não quero nem saber. Vamos, Kiko. Vamos, Kiko. Vamos, Kiko. Quase. Ele vai de direita. Ai! Vai! Foi boa, Di. Foi boa. Foi boa. Foi boa, Di. Valeu, valeu. Tom, só mais uma, Tom. Vai dar essa. Foto! Vai, Lu. Então, em mim também. Ai, caramba! Que defesa e que chute. Seguinte. Importante manter a distância que cada vez diminui a chance de chutes. Então, teoricamente, nós temos mais 100 chutes e tá 2 de diferença. Então, eu acho que esses 3 chutes vão dizer muita coisa agora, hein? A gente vai diminuir agora, estamos chegando. Quero vender. Na bicicleta a gente vai decidir. Eu gosto dessa confiança. É isso que eu gosto. E agora? É confiança. Diabo, é de direita ou de esquerda? Agora é de esquerda. Ai, caramba! Claro, essa aqui é aquela que eu fiz dois. Eu fiz dois por lá. Não é bom. Sem nem nada aí, né? Ele só acha que tá num ângulo só. Boa! Para a cabeça do chave! Bota o chavinho aí, pô! Vamos! Faz o gol dele, vai! Ai, caramba! Cada vez diminui a chance deles, Flávio. O negócio é o seguinte, cada vez diminui a chance dele e cada vez eu enxargo menos. E se eu fizer esse gol aqui, praticamente fica impossível para eles. Porque elas vão ter que fazer todos e a gente errar todos. Impossível, então faz! Pode ir? Vai! Vamos, Tom! Vamos, Tom! Vamos, Tom! Ai, Tom! Que defesa é essa, tio? Caralho, Tom! Mano, que defesa, mano! Tom! Que defesa, mano! Que defesa absurda essa! Porque a bola foi na gaveta. Já foi uma bola que eu tinha feito o gol na outra e agora ele pegou. Mas tá 2 a 0! Vai ficar 1 agora! Hora de diminuir, hein? Vai ficar 1 agora! Bora! Vai ficar 1 agora! Ai! Último chute dessa! Eles só tem mais 3 chutes, eles tem que fazer as 3 e a gente errar as 4 para eles ganharem. E tem a de bicicleta. Então, gente, deixa eu abrir 3 que aí vocês só vão poder empatar. Ô, ô, ô! Posso dar uma sugestão? Pode! Não, 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 não! Duas bikes de cada um, né? Uma é pouquinha, né, meu? Ah, você quer aumentar a... Não, não! Mas você pode ir fazer pouco, vai! Então vamos! Pode ir, Tom! Ai, caramba! Não perdeu mais! Não perdemos mais! Não perdemos mais! Não perdemos mais! Tem duas bikes, duas rodadas de bikes. Por que duas rodadas? Uma só, uma só! Uma rodada só eu só! Ô, 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 ô! Combinado era duas! Pelo menos uma bike! Você vai dar uma bike! Não, mas a gente pode fazer duas sem problema nenhum! Porque agora eu tô com uma gordura que não... Então vamos! 3 a 0! 3 a 0! Quanto? São duas séries! Quanto? 11 a 8! Quanto? 3 a 0! 1 a 0! E aí! Vai, vai, vai! E aí! Boa bola, boa bola. Bora. Isso, isso. Qual bola que você quer? Para a esquerda, né? Qual bola? Para mim qualquer uma, eu não sei dar vai. Ah, você está me tirando, você vai fazer um golaço. Pega outra, pulou, eu não faço bike. Ai! Caramba, G. Isso aí. Vai fazer dois, Angola. Vai fazer dois gols. Vamos mostrar essa. Ai, não pingou. Engordei. Que linda, velho. Não pingou dentro? Seguinte, está 3 a 0 para nós, eles só podem empatar, então eu vou colocar o Flamarinho para dar uma bicicleta. Colocão. Colocão. Opa, representou. Show de bola. Já. Olha, puta, mas espera aí, eu estou sentindo um pouco aqui nas costas. Pode não, rapidinho. Pode isso aqui agora. Eu estou cuidando nas costas. Mano, eu quando fiz a bike lá, olha aqui. Achei zero. Consegue? Vou entornar nas três nessa aqui. Mano, para mim não dá mais bike, velho. Bicicleta também eu senti as costas. Vai ter que dar, não quero nem saber. Eu senti as costas. Lu, seu time tem que fazer as três. Bora. E você nenhuma, né? Vamos! 2 a 0. Mano, eu me choquei. Você não ia fazer essa manhã. Olha a minha unha. Uma eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Ele vai ser agora. É a bola do título. Fora! Bom, agora é a vez do Diego. Quem que é agora? O caneta. Eu não consigo. Eu não consigo. Olha aqui, mano. O Diego está sentindo. Pior é que olha aqui, mano. Não, é verdade. Mas é o meu caneta de novo? Olha aqui, cara. Olha aqui, mano. Vai. A gente machucou. Acabou. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Vamos! Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ir primeiro. Deixa eu ir primeiro. Deixa eu ir primeiro. Tá bom. Deixa eu ir primeiro. E se você não fizer? Aí eu tenho. Você ganhou já. Aí eu vou ter mais duas. É. Mais duas você tem aí. Tá. Mas só você tem? É. É verdade. Então vai. Concentra, mano. Acabou, hein? Acabou. Acabou o vídeo. Acabou. Galera, não temos mais luz. Acabou empatado. Infelizmente vai terminar empatado. Descreve no canal, mano. Deixa o seu like. Deixa o seu like, mano. Saca vídeo forte, ó. Depois eu tenho revanche quando voltar no outro dia. Porque não tem mais luz. Eu tenho duas pra fazer uma. Vai pegar as duas comigo. É você. Ei, aqui, ó. Não vale vir aqui perto, não. É aí, ó. Tem aqui. Pode ir? Vai. Vamos, Tom. Vamos, Tom. É nóis. Ah, moleque! Chega, Flá. Chega, Flá. Pintinho. Não ia perder nunca pra eles. Nunca. Não ia perder pra eles. Nunca. Nunca. O palcão entra em campo. A galera se levanta. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Lembrando que eu tinha mais um gol. Falcão, 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 falcão. Para o Areopis também, hein, porra. Falcão. Na elce. Ginga, 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 ginga. Coida demais, mano. Que sequência fantástica. Acho que a gente tem que fazer isso pelo menos três vezes por ano. Com certeza, ele é ano. Tom, você sempre veio, irmão. Você é um monstro. Você pegou umas bolas ali de… Não existe o que o Tom fez nesses desafios, dificultou demais já, pá, que qualidade, Lu, Diegão, que qualidade, foi muito bom. Por favor, as últimas considerações dessa turnê Falcão vs. Ginga, que foi um sucesso, obrigado de novo. A gente agradece, excepção, é sempre um prazer o Ginga Street vir gravar com o canal do Falcão, o Flamarião também, que já virou um parceiro nosso. E a gente tem que fazer isso mais vezes, tanto lá no nosso canal quanto de vocês, é muito legal gravar. Olha a hora que a gente tá terminando, tá anoitecendo e a gente tá aqui, a gente quer ir pra cá. Já não tô enxergando mais nada. Não, e fizemos o goleiro pegar no escuro, mesmo assim eles pegaram, pegaram, pegaram. Então se inscreve no canal do Falcão, se inscreve no canal de Ginga Street, mano. Todo mundo tem que se unir mais, todo mundo tem que assistir os dois, a gente tem que chegar a um milhão. Tem vídeo dele lá, hein, nosso canal, mano. Tem vídeo no canal também, que tá aqui na descrição. Tomzão, passa a sua rede social, galera, ó, agradecer de coração, pessoalmente, porque os moleque eu vejo sempre, você eu espero ver mais vezes. Além de ser um cara sensacional, baita goleiro e eu espero sempre poder te acompanhar, irmão, obrigado. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui do lado do Falcão, a gente sabe a história que ele tem, eu sou fã dele, sou fã do Ginga de todos, Diegão, já temos uma amizade de muito tempo, o Flá pegando muito aqui, dá pra ver que tem a qualidade, já me falou da história dele, 15 anos parada e tá fazendo bem e bem feito. Então obrigado pelo convite, obrigado a vocês, gente. Flá, considerações, você faz a consideração e encerra o vídeo. Galera, se lembrando, deixa o seu curtido ali, ó, curte, curte o vídeo, se inscreve no canal e ó, vamos se inscrever no canal do Ginga, se bater um milhão, tenha festa, hein, caralho, rapaziada, Falcão e Ginga, sucesso, fui! Valeu, valeu, juntou, é nóis! E os velhinhos de novo!